E fala pra mim que tu vai me encontrar Minha amada, minha querida Tu vai me contar onde eu posso te encontrar Minha amada, minha querida Amiga, olha só aquele cantorzinho ali de rua Hum, veja só o que eu vou fazer com ele Moço, você tá precisando de alguma coisa? Será que eu posso lhe ajudar de alguma forma? Claro, minha amiga A senhora pode me ajudar sim, cadê você? É que eu tô morrendo de sede É que eu tô cantando muito aqui pra minha amada E aí a minha garganta tá doendo Então a água ia me ajudar bastante, moço Muito mesmo Ah, o senhor é cego, né moço? Ah tá, e o senhor tá com sede, né? Quer água, tudo bem Eu tenho água aqui, ó Sim, moça Eu sou cego E eu tô morrendo de sede Muita, muita mesmo Quero água É isso que você merece Tá vendo e cantando pra sua amada Quem é que vai escutar uma canção ruim dessa? Por que que você fez isso, moço? Eu tô morrendo de sede Você jogou água em mim, moço Eu sou cego porque meu irmão mais velho Derramou produto nos meus olhos E aí eu fiquei cego Não era pra ter jogado água em mim, moço Por que que você fez isso? Ai, eu não quero saber da sua história O que eu fiz foi pouco Você merece é muito E sai da rua Um menino jovem desse Era pra estar trabalhando Isso sim Não aqui na rua Vai ver, tu não é nem cego Tu tá aí mentindo Isso sim Sabe o que tu merece? É isso aqui, ó Por que que você fez isso com ele? Você tá ficando louca? Ai, ai, amiga Não vai me dizer que você vai ficar com peninha dele Isso aqui não é cego não Ele tá fingindo Isso sim Aí você vai ficar defendendo esses moradores de rua Era só o que me faltava mesmo, né? É isso que ele merece Eu fiz isso porque é engraçado Esse morador de rua com certeza tem mais caráter do que você Você é uma pessoa muito desumilde Ninguém faz nada com uma pessoa cega Ainda mais nessa situação Quer saber? Talvez assim você aprenda como é ruim ser humilhado igual você fez com ele Por que que você fez isso? Como você tem coragem de me humilhar desse jeito? A gente era amiga desde a infância Aí você faz isso comigo pra defender um morador de rua Quer saber por que eu fiz isso? É pra você aprender a não maltratar as pessoas Só porque elas são inferiores a você Sua desumilde Vem moço Eu vou te ajudar Eu vou te tirar daqui Toma essa água Pode beber Se vocês gostaram desse vídeo Curtam e comentem Pra ajudar a melhorar o coração de pessoas assim como o dela E aí Você já vê